Fala galera do mal! Estamos aqui em São Paulo ainda, dando um rolê fit no famoso Parque Ibirapuera Aproveitar pra dar uma corridinha, dar uma treinada, daqui a pouco um brother meu aí vai chegar, o Renanzeiras Fazer um pouquinho aí de boxe e vamos que vamos Filmar pra vocês aí um pouco mais do dia a dia, pra galera começar a acompanhar o rolê E olha esse rolê galera, aqui no Ibirapuera Só saber aproveitar a vida né E ooooh And I don't care what they know And I don't care what they say About me now Cause no one can touch me now I'm just flying by Yeah, I'm just flying by Away from them And no one can see me now I'm miles above you I don't care what they're seeing But look, cause I'm miles above I'm miles above you E aí galera Meu brother Renanzeira chegou aqui na área Cheguei Renan Trouxe alguns materiais aí pra gente tá fazendo treino Eu sempre indico pra vocês Treinar Produzir qualidade de vida Se manter ativo fisicamente Comer bem E a vida se transforma Vou fazer uma brincadeirinha aqui agora Botei uma manopla Falar uma cordinha Firmar um pouquinho pra vocês verem Tamo junto Acompanha aí Tchau Tchau Música 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 Música